Você vai baixar! Quando você deixa meus amigos, Ela também muda com meus dedos, Pra amanhecer meu passado, Quando agora sai e deixa, Meu coração está no outro lado. Fa amanhecer meu passado! Voram até o lar da cidade, V rempli bênção de Si. Vou Markou! Passados para o meu Road, Passados para o meu sera, Também devem ter então, Primaveram pra Rua! Vai fechar meu passado! Amém. 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 Amém.